Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou dar sequência à aquarela metalizada no papel para aquarela preto, tá? Esse papel é um papel da Van Gogh, da Thales, é um papel para pintura em aquarela, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, isso aqui na minha cabeça é um ramo, né, de oliveira. Então, depois eu vou escrever aqui bonitinho, oliveira. E hoje eu quero fazer um ramo de alecrim, tá bom? Vamos lá. Para isso, ó, eu vou usar esse pincel que eu trouxe agora da França. Olha que diferente que ele é. Ele tem um super bico aqui, uma super ponta. É um pincel da Da Vinci, um pincel alemão, né? E, vamos lá, só que antes eu vou usar esse aqui para fazer o mini tronco. Vamos lá, ó, curtindo isso aqui, achando super legal. Eu vou, pessoal, fazer uma coisa aqui, uma experiência, ó, que eu vou colocar um pouquinho de pigmento. Não sei se dá certo, mas vou tentar, ó. Tá vendo? Aqui eu vou pegar o ouro, jogar um pouquinho de verde. Tá aqui inventando, né? O vídeo nem era para ter isso, mas quem me segue já sabe que tem essas coisas que eu vou inventando. Deixar aqui, dá para ver? Dá. E vamos lá. Então, vamos lá. O raminho mesmo. De alecrim, né? Tem o fio aqui, condutor. Já que eu coloquei cor, eu vou colocar um pouquinho de marrom junto. Não pode ser muito... Eu não posso abusar do escuro, porque eu estou tratando de um papel preto, né? Aí, agora... A gente coloca... Vou colocar... Um pouquinho dessa mais clara. E bora fazer... As folhinhas de alecrim. A folhinha do alecrim, ela é... Parece até a folhinha da lavanda, né? Ó. Vamos lá. Eu sei que... É muito divertido. Olha como ele dá... Transparência. Tomara que dê para ver no vídeo. Hum. O alecrim, ele tem a folhinha dele bem, né? Juntinha uma da outra. É bem assim... Depois a gente faz aqui os detalhes. Vamos lá. Então, nasce um para cá, outro para lá. Às vezes, ele vem grudadinho. Assim... Às vezes... Não. Eu estou fazendo meio que de memória. Então... Folhinha do alecrim. Cheirosa. Provençal. O ânimo, tudo que vem... Daquela terra. Veja o alecrim. Uma subindo na outra. No galhinho. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele é bem... Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto